Chega! 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 Vem cá, vem! Vem cá! Vem! O esmigo não vai te pegar não, é da TV, é só filme! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem! Vem! Vem, Guga! Vem, Guga! Vem, Guga! Vem, Guga! Vem, Guga! Ah lá o esmigo! Olha o Sméagol. Como o Sméagol é bonito, Gustavo. Ele é bonito. É o Sméagol. Viu? O Sméagol é bonito. Você já faz minhas coisinhas. Sméagol! Sméagol! Amo a Bicho! Não, Amo a Bicho! Ah, não! Não, Amo a Bicho! Ah, buyers. Eu pensei para mim. Você já está branco ainda. o que o que é o esmeagol é o esmeagol viu